Olá galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, estão lembrados da nossa aula da semana passada, onde nós falamos um pouquinho sobre o artista Kim de Alcântara? Lembram? Lembram também que nós falamos um pouquinho sobre o projeto dele Sorriso pra Todos, que aí eu pedi pra vocês fazerem essa proposta e tirar foto e mandar pra tia? A tia ainda não recebeu, hein? Eu preciso ver. O que faz vocês sorrirem? A tia quer saber, tá morrendo de curiosidade. Então, não deixe de fazer e mandar pra mim lá, tá bom? Lá no WhatsApp da escola. Então, Kim de Alcântara, né? Este rapaz aqui, ele, como eu disse pra vocês na aula passada, mora em São Paulo, né? E trabalha lá. Ele, em 2010, foi convidado, desafiado, na verdade, né? A voltar a pintar. Então, ele utilizou do design, que era uma de suas formações, e juntou com as questões ambientais e formou a sua linha de pintura, onde ele voltava pra... criou as artes... arte abstrata. O que é arte abstrata? É algo que não tem forma, que você não consegue... não consegue definir, né? Se é uma borboleta, se é um círculo... a gente não tem ideia. Ele usa do imaginário, né? Nosso. Então, ele utiliza de formas geométricas, pra simbolizar flores, nuvens, folhas, borboletas, e isso vai definindo muito as obras dele. Utiliza de cores variadas, bem coloridas, né? Como nós falamos semana passada, mostramos aqui essa obra do Jardim Secreto. Aqui era aquele projeto Sorriso pra Todos, né? E essa outra obra aqui cheia de círculos, que era o significado de jogo de carnaval. E hoje também nós vamos falar de mais um dos seus trabalhos que ele teve participação em 2012. Ele participou do projeto Co-Pirate, que é a revitalização de orelhões. Quem já viu um orelhão desse aqui pela cidade? Hoje é bem difícil da gente ver, né? Na frente da escola tinha antigamente um desse aqui, onde eram os telefones públicos, né? Nós usávamos pra fazer ligação, comprava cartão, colocava e fazia ligação. E aí o que acontece? Vários artistas de São Paulo foram convidados a fazer pinturas das suas telas nos orelhões, pra deixar a cidade mais alegre, mais bonita, né? Então, alguns dos orelhões levaram essas obras, que foram chamadas de A Luz e o Tempo. E essas outras aqui de baixo, foi Alegoria da Vitória, né? Essas daqui estavam disponíveis lá na Avenida Paulista, em São Paulo. Tinha também no bairro de Madalena, entre outros bairros. Então, assim, ele também foi um dos artistas, porque teve vários. De repente, quem já viajou pra lá, pode até ter visto já alguns desses orelhões pintados por lá. Mas vamos lá. Então, vamos pra nosso trabalho de hoje. Hoje nós vamos fazer a releitura desta obra. Caminho do Sol, Verão. O que vocês observam aqui nessa tela? Pense aí com a família de vocês. O que vocês têm observado? Eu penso que aqui é o Sol. Tá vendo esse círculo aqui? Um Sol. Esses outros círculos sobrepostos aqui, mais claros, são as nuvens, né? E aqui o azul, o tom de azul, meio acinzentado, seria o céu, tá? E as borboletas, né? Voando sobre o céu aqui. Então, Caminho do Sol. Essa é a minha releitura dessa tela. O que vocês pensaram? Depois vocês vão comentar comigo quando voltar, tá bom? Então, vamos lá. Pra fazer essa obra, eu utilizei novamente, lembra lá, nós vamos pegar sempre a metade de um papel, né? Utilizar. Pra fazer os círculos, eu utilizei, essa aqui é uma fita, né? Ou pode ser copo. Então, assim, eu vou mostrar pra vocês mais ou menos, mas cada um vai usar a sua criatividade, tá? Não é pra fazer igual da tia, porque todo mundo tem o seu jeito de demonstrar seu trabalho. Então, eu fui fazendo vários círculos aqui no meio do papel. Utilizei também outros tamanhos. Tá? Então, fiz todo o meu desenho aqui. Depois, usei pra pintar, né? O que seria o sol, né? Que seria a ideia de sol, né? Eu peguei e pintei com lápis amarelo. Fui pintando aqui, fazendo essa pintura toda. Aqui, nesses outros círculos, pra fazer essa formaçãozinha aqui, eu pintei mais claro, tá? Aqui, ó. A minha. Então, eu pintei de amarelo. Fui pintando de mais claro. Pra fazer as borboletinhas, gente, eu utilizei, sabe o que? Círculos. Olha só. Peguei e risquei círculos. Esse aqui eu já tinha um papel vermelho, né? Eu utilizei, como eu não tinha laranjado, olha só. Peguei, fiz um círculo branco e pintei. Então, a tia pegou, dobrou ao meio, né? Vou cortar aqui ao meio novamente. E daqui, olha só. Eu fiz uma arredondadozinha aqui, ó. Pra fazer como se fosse as asinhas das borboletas. Com outro pedacinho também, ó. Vou cortar novamente. Arredondando. Pra fazer as outras asinhas. Olha só. Viu como é fácil? Eu fiz colagem um sobre o outro, ó. Tá vendo? Mas vocês também podem desenhar. Se preferir já pegar e fazer as próprias borboletinhas de vocês. Olha só. Sobre o desenho. Vocês também podem fazer. Lembrando que tem que sempre fazer um colorido bem bonito. Lembra que a obra dele é muito viva. Usa bastante cor. Então, assim, caprichem nas cores. Não deixe de utilizar várias cores aí no trabalho de vocês. Então, pego o lápis de vocês depois e é só colorir, né? As borboletinhas lá de vocês. Pode ser feito também sobre o desenho. Tá vendo? Então, aqui. A tia preferiu. Nessa minha releitura eu fiz, ó. Eu colei. Tá vendo aqui? Vocês... Dá pra ver que a tia pegou e colou. Então, eu fiz o fundo e colei as borboletinhas. Gostaram da releitura? Ah, também tem uma hoje. Que eu fiquei empolgada e acabei fazendo mais uma aqui. Só que não é necessário vocês fazerem, tá? Só quero mostrar a ideia. Esse aqui eu utilizei papel. E aí eu tinha um tecido, ó. Peguei, cortei um pedacinho, passei cola. Colei no fundo. Pra fazer essa flor aqui, também foi outro tecidinho. Agora que eu não tinha tecido dessa cor, peguei papel mesmo. Fiz essas outras pétalas. E o miolinho também foi de papel. Então, essa aqui foi mais ou menos a outra releitura de uma obra dele. Tá, gente? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Não deixe de fazer, tá? Igual eu falei pra vocês. Usem a busca da criatividade, das cores. Lembra que Kim gosta muito das pinturas coloridas, né? Tem bastante cor nas pinturas dele. Então, até a próxima aula. Pra próxima aula, nós vamos ter uma proposta pro Dia das Mães. Nós vamos fazer uma lembrancinha pro Dia das Mães. Então, nós vamos já... Já vai pensando nisso aí. Que nós vamos ter essa aula. Não deixe de assistir, tá? E a tia também tá elaborando um kit de atividades pra ser enviado pra vocês. Logo, nós vamos mandar aí pela WhatsApp, tá bom? Fiquem com Deus. E não esqueça de fazer as atividades. Se não fez a outra, faça, tá bom? Porque isso tudo vai fazer parte da nossa avaliação trimestral. Um grande beijo. Fica com Deus. Tchau.